Salve seres humanos, aqui quem fala é o Educoff e hoje pessoal estamos aqui para o quarto dia de evento, na verdade evento não, quarto dia de viagem, né? E hoje, olha quem resolveu aparecer. Ei, fala galera. Onde você estava, presidente? Onde você estava o tempo todo? O tempo todo eu estava ocupado fazendo uns negócios. Você foi para o Biggs ontem, né? Mas depois. Depois a gente foi dando um rolê no shopping e tal. Nossa, o cara vai estar molhendo o shopping e o shopping. Amanhã eu vou assistir o cinema só com o Mike. Mas é isso aí galera, a gente está indo para Live Friends de novo. Eu falei para vocês que eu estou gravando várias coisas e eu vou dividir em várias partes também. Então fique ligado aí que talvez hoje possam acontecer coisas mais ousadas. Mais ousadas. Então até lá, presidente, como que é? Já voltamos. Bom galera, voltei. Eu não gravei muita coisa do evento ontem porque eu já tinha gravado bastante coisa um dia antes. Mas eu peguei algumas coisas tipo, cast de Combat Charms. Eu vou jogar, só que parece que só pode ativar um por conta. Então talvez eu passe eles no Twitter, o resto dos códigos. Faço umas brincadeiras lá e passo para vocês. Mas hoje é o último dia que eu vou ficar aqui. Amanhã a gente já vai estar indo de manhã já mesmo. Lá pela uma hora eu já cheguei na minha cidade. E umas duas horas eu cheguei em casa. Meu Deus, não aguento mais ficar aqui. Sério, você aguenta ficar aqui Luiz? Você aguenta ficar aqui ainda? O Luiz quer ficar aqui. Então ele vai ficar aqui já e eu vou embora. Mas galera, é tenso porque eu preciso comer arroz, comer feijão. A gente só come... Uma batatinha, bem condimentada, com aquela saladinha de tomate com alfato. Ai, coisa boa. Saudade. É, a gente só come hambúrguer aqui, só come lasanha. Besteira. Só come besteira. Então o meu estômago já está meio doido já. E não é muito legal. Mas eu vou mostrar para vocês aqui também que eu comprei. Vocês falaram... É, vocês falaram não. Eu postei no... No... No Instagram, no Twitter, as coisas que eu tinha comprado. E eu tinha comprado só uma coisa de Harry Potter, né? Então eu falei, eu vou ter que levar uma coisa que combine comigo. E olha o que eu comprei. Ela tem uma espada diária. Eu não comprei diamante porque todo mundo compra diamante esse negócio. Eu estou de pijama ainda. Essa aqui é a minha cuequinha, essa é uma canção. E a camisa do Muca. Não, a camisa do Muca eu fui com ela para o evento. Obrigado. Fui com ela para o evento ontem e acabei não tomando banho. Daí eu fiquei com ela. É que... É até complicado, né, galera? Mas é isso aí. A gente vai lá tomar café então agora. Eu acho que eu vou levar a câmera. Não sei. Será que eu levo a câmera? Leva a câmera. Eu vou levar a câmera para vocês verem onde a gente toma café. O negócio é chique, hein? O negócio é chique. É chique. Porque o hotel é chique. Então eu vou lá tomar café e daqui a pouco a gente volta. Beleza, já volto. Lá está frio, hein? Bom, galera, eu acho que eu estou indo para lá já. Eu não sei se eu vou ficar filmando assim, falando lá, porque pode ter bastante gente. Então se tiver bastante gente, eu não vou fazer isso, não. Não porque eu tenho vergonha assim, sim, porque é desrespeito. O cara está lá comendo assim. O cara está lá comendo. O cara chega lá assim. Aí galera, o cara está comendo aqui, ó. Então é meio chato, né? Mas... Não use elevador em caso de incêndio, tá, Luiz? Porque não é para usar. Imagina se os cabos pegarem fogo e você cai... Cabo que pega fogo? Cabo que pega fogo. Cabo elétrico, filho. O cabo é de plástico que move a eletricidade. Aqui dentro tem vários cabos de plástico. Tem. Então, digamos que ele pegue fogo. Como que você vai fazer ele funcionar, Digno? Ele vai funcionar, nesse escadinho. Exatamente, imagina que fica esperando. Qual você acha que vai abrir? Esse aqui. Você tinha visto ali em cima, não valeu. Ah, tá. Então, coloca aí, então. Ô, Luiz, não é de lado, é de frente. Ah, sim. E por que você está colocando cartão para a gente ir para o TR? Porque é a sua vida aloca, a sua vida aloca é assim mesmo. Galera, para colocar o cartão você precisa só para pegar e subir para o andar ou para a cobertura. E o Luiz está colocando para ir para o TR. O TR você não precisa de cartão. O cara está tão doido já, está apertando cartão, pá, cartão, volta, cartão, que ele não está sabendo mais como colocar. Mas eu estou indo lá, galera. Fui. Fui. É, galera, vamos começar o dia bem, né? Ô, Luiz, como ele não é saudável, ele está comendo... Salsicha com um bolinho de queijo e muito suco. Vai morrer do coração, Luiz. Suco de laranja for the wind. E eu só vou pegar o iogurte desnatado, as frutas e um bolinho de chocolate. Mais. Chocolate para entregar todas as frutas, né? Tá bom. Estou brincando, eu também comi um negócio de salsicha e uns pãozinhos também. Mas agora eu vou comer a fruta, né? Porque a fruta é o poder, é o fluxo. E aí, cara. Não, não, não Ah, mas tem que ver o barro? Vá, galera que fala, Monsumai O que quem fala é o Educoff Galera, a gente tá indo embora aqui de São Paulo, graças a Deus São Paulo é uma cidade ruim Não, na verdade... Não é ruim não, a gente não combina com esse tipo de cidade Ah, o vicerismo, mano A gente é do meio da roça, assim, então não é com a cidade grande, não Então, eu não gostei, sério Na verdade eu não gosto de São Paulo porque a cidade é muito movimentada, muito caro Muito longe, muito poluída, muito tudo Meu nariz nem funciona mais agora, acho que eu peguei dois metros de sujeira no meu nariz agora E os detetives tão ali já trabalhando Porque as bexigas que a gente soltou ontem à noite No especial de um milhão do Tazercraft Tá ali ainda Mas então é isso galera, a gente vai pro aeroporto, vamo embora daqui Você gostou daqui, Rezente? Gostei pra caramba O Rezente por ali ele ficava aqui, eu não gostei não Gostei Gostei, gostei no São Paulo Se alguém que chamar uma casa aí e quiser doar pra mim e tal Quiser adotar ele também, pode adotar Se quiser me adotar também, meu número é 7777000 Mas então é isso galera, eu vou pro aeroporto agora, a gente vai embora Eu acho que esse é o fim mesmo dos vlogs aqui de viagem Eu não vou falar vlogs de picos, nem vlogs de ali pra frente Porque não foi só os eventos A gente relaxou aqui também Descansou a cabeça que tava atordoado, né? Tava atordoado Tava atordo Tava atordo Aindaeds E aí I'll stand right back I'll stand, I'll stand So much more I'll stand right back